E aí, galera, de boa? Aqui é o Bruno Evangelista. E aí, galera, de boa? Aqui é o Bruno Evangelista. Aqui é a Dida Futs, cachorro. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fult Black. Mano, nesse vídeo vai ser um vídeo simples. Um vídeo onde vai disputar eu e o Dida em dois desafios bestas. Um desafio vai ser da ala que cortou pro meio e chega chapando, mas tem que dar aquele tribo diferenciado. E o outro é aquele pivôzinho onde você recebeu, joga de lado e já chega batendo. Fechou? Fechou. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com o geral. Já vou dizer, minha rede social, a rede do Vaginex, a rede dos sociais do Dida Futs, vai estar tudo aqui embaixo, tá ligado? Então, mano, segue nós lá, porque tá ligado que o conteúdo lá é diferenciado, trocar ideia diferenciada, blogueiro, lucro, parceiro. E outra coisa, mano, o canal do Dida vai estar aqui na descrição e é isso. E é isso, rapaziada, vamos pro vídeo? Bora que bora, tamo que tamo. Então, tamo que vamos, é nóis. Rapaziada, como existe aquele critério de sempre assim, o canal é da pessoa, a outra pessoa começa, aqui não vai ser diferente. Então, Dida, você vai começar. Demorou. Vai. Cacete de agulha. Lembrando que é dois chutes em cada etapa, então, mano, são exatamente quatro chutes, errar um, velho. Você só pode fazer três. Bota cá. O Dida sentiu, psicológico abalou, tornozelo ferrou, a virilha foi pro saco. Então, mano, já dá pra perceber ali, ó, aqui, ó, sentiu, sentiu, sentiu. É sério, bom, bagulho, abriu a memória. Psicológico abalou, mano. Desde o primeiro desafio que a gente gravou, ele já sentiu, já. E, velho, tá, se tu, a culpa, eu consigo, 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 eu consigo. Mano, simples, mano, se dá aquele corte, o que você tem que fazer, ó, já é ensinando como chutar pro gol. Você pega e você nunca bate sem olhar pro gol. Depois que você driblou, olha o gol e depois bate. Porque se você bater sem olhar pro gol, mano, a chance de você errar é grande. Então, olha pro gol antes e bate pra ver o posicionamento do goleiro, mano, dá aquela sabugada que você vai ver que você não vai errar, velho. Tutorial de como chutar um chute. Let's go! Nossa, que drible diferenciado, hein? Seu merda! Esse drible aí é pra poucos, velho, é muito diferenciado esse drible. Mas o Wagner encaixou minha bola, então vamos pro pivôzinho. Demorou. E é isso. Eu começo. Tá, o Bruno começa. Mano, minha brilha tá zoada, velho. É sério, é sério. Não, mas é sério mesmo, gente, tá zoada. Mano, é que tá aberto, eu acho. Tá namorando bastante. Vai. Errou! Yes! Goleiro é um mito, mano. Goleiro é uma lenda viva. Agora é a vez do Didem. Eu achei que ele tinha fiz a virilha, mas ele só foi o chute pra bosta. O chute pra virilha tá dando, mas o chute não... Se você fizer, já era. Cacete, Wagner, pega aí. Tá um monstro no pivô, esse amigo. Vai, cara. Oi! Aí, pronto, vai. Agora eu vou fazer meu máximo pra fazer o gol, tá ligado? Pra empatar. Vai, tá pronto. Se lascou. Fui brincar? Se lascou, não... Agora é mata-mata no pivô. Velho, meu tornozeiro e minha vida já estão assim, zoar, mano. Tá como, viado? Tá zoado, mano. Parece que os dois estão abertos, mano. Vou de ouro. Vou de ouro. Vai. Ai, cacete, me lascou. Caraca, velho. O goleiro esperou que eu ia bater certinho, mano. Chutei o chão. Aí a bola foi devagarzinho do lado. Não deu tempo de ele voltar para o gol. O chute, assim, é mais difícil de pegar do que chute... É. Oi! Ah, já era. Perdi mesmo, não tô nem aí, velho. Chame o médico. Mano, o Dida tá lascado. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Essa disputa aí eu já enfrentei os caras do Vibradores também. Eu ganhei também. E agora ganhei do Dida. E é isso. Deixa o seu like. Ah, tipo, nada muda. Nada muda. Nada muda. Nada muda sim, tipo. Ah, tudo muda, nada muda. É isso aí. Alguma coisa muda. Mas é isso. Deixa o like, né? Se inscreva no canal. Redes sociais do Dida vai estar aqui embaixo. Vai estar o... Vai estar o canal dele aqui embaixo também. Vaginex também tá aqui do nosso lado, velho. E é isso, mano. O pogu é louco. O processo é lento. E valeu, Bruninho, por estar gravando. É, valeu, Bruninho, por estar gravando aí. É, valeu, Bruninho, por estar gravando. E, mano, nós três aqui uniformizados aqui, mano. E é isso aqui. Esse daqui é o bonde que... Ai. Esse daqui é o bonde que sempre tá com nós, tá ligado? Então, se você não tá com nós, é isso aí, tio. Um, dois, três e... Tamo que vamo. É nóis. Aô. 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 Aô.